Voltei para mais um vídeo de saída de jogo. Eu saí no jogo com pedra aleatória. Não tem pedra marcada aqui, tem só essa aqui. Já não vou pegar. Deixa eu ver aqui. Não, peguei ela não. Tive demais nada aí, deixe seu like. Se inscreva no canal aí galera. Escreve aí para nós. Vamos lá, vamos ver quantas buchas eu tenho. Já peguei uma, que é de terra. Vixe, agora vem com três buchas. Rapaz, para você bater esse jogo, você vai ter que ter um parceiro bom. Muito bom mesmo. A dica aqui é a seguinte. Vamos lá, só juntar as pedras aqui. Lembrando que eu vou fazer só simulação. Eu saí no jogo. Olha só. Terra não só tem uma, mas também uma. Então, a jogada certa é a bucha de liso. Óbvio, não tem mais nada o que pensar. Então, na volta, você... Como você saiu o jogo, não pense em fazer isso aqui. Ah, eu tenho duas quinas. Se cair o quina aqui e terno aqui, vou meter quina e cena. Negativo. Como você saiu o jogo, tem duas buchas secas. O certo é você rolar uma. Não pensa aquela estatística. Ah, não sei o que. O cara pode ter cinco ternos na mão, vou levar o geral. Cara, essa mão sua aqui está mais para perca do que vitória. E você só poderia segurar uma bucha na mão se você tivesse uma. Se ela fosse seca, se você tivesse uma. Mas nesse caso aqui, se cair uma bucha, você rola. Porém, se cair... Vamos supor que você rolou o terno na jogada dos seus adversários, seu parceiro. Aí você jogou o terno. Vai rolar o terno. Na sua posição. Aí, na volta, todo mundo joga. Seu parceiro joga aqui. Aí, cai um ice. Primeiro ice e tem cena lá, na ponta. É, essa é a hora de você não rolar a bucha. Entenderam? Não rola a bucha nessa hora. Se cair uma pedra aqui, que você só tem bucha seca. Naquela hora você poderia rolar porque você tinha duas buchas secas. Mas nessa hora não. E lembrando, gente, que terno você não tem. E aqui também, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Só o terno que você não tem. Lembrando também, como você sai o jogo, você tem que evitar de cair a pedra que você não tenha. Sempre prestando bastante atenção nessa estratégia. Se tem uma pedra lá que você tem mais, ou seja, aqui, vamos supor que tem cena lá. Você joga a cena aqui e segura a sua bucha, caso for a que você tem aqui. Beleza? Sem mais delongas, valeu aí. E no próximo vídeo, o ensinamento vai ser quase a mesma coisa. Mas vai ser de quatro buchas. Você saindo com quatro buchas. Os vídeos que eu estou ensinando é tudo você saindo no jogo. E o próximo vai ser quatro buchas. Cinco voltam, mas quatro continuam. Então, é um jogo com 90% de chance perdido e ganhado, caso seu parceiro tenha um jogo bom e saiba jogar. Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau.